Eu não sei nem mais o que falar, a verdade é essa. Essa é a verdade. Sem mais o que dizer. Eu devia ter usado a Quick Bomb, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Ah, vamos nós. Ah, vamos nós. Quarta rodada. Quinta rodada. Sexta rodada. Sétima rodada. Quinta 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 rodada. Como assim? Por que tem que dar essa volta toda? Quinta rodada. Próxima quarta rodada. Próxima quinta rodada. Tô botando ele pra dormir, cara. Eu tava com medo dos moves dele. Eu não conheço o Genesect direito, então tô jogando seguro. Próxima quinta rodada. Eu devia ter jogado a Quick Bomb. Meu erro foi esse, na verdade. Mas na primeira rodada. Agora não adianta mais. Próxima quinta rodada. E eu troquei pra usar False Swipe, pra ele ficar com o mínimo possível de HP. Próxima quinta rodada. Próxima quinta rodada. Ele tem que fazer uma coisa. Gésima rodada. Paralisou logo ele. Gésima primeira rodada. Também é bom que o tempo passa para poder usar a Stimer Ball que eu tenho. Vigésima segunda rodada. Bom, agora eu vou ficar direto com o Dragonite. Vigésima terceira rodada. A chance de pegar esse bicho é muito baixa, cara. Vigésima terceira rodada. Eu acho que é a mais baixa que é da Cressalha. E eu não tenho outra bola ainda. Vigésima quinta rodada. 26ª rodada 27ª rodada 28ª rodada 28ª rodada 29ª rodada 29ª rodada 29ª rodada 29ª rodada 30ª rodada 25ª rodada 27ª rodada 27ª rodada 30ª rodada 30ª rodada 30ª rodada 30ª rodada 30ª rodada Tchau, tchau.